Bom dia, nós vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje, nós iremos discutir os indicadores. A Ju tá lembrando, né, da minha apresentação. Eu sou a Marilisa, eu estou coordenando esse programa de boas práticas em Eva e Viagens. Eu vou pedir pra Ju se apresentar. Bom dia a todo mundo, eu sou a Joselita, coordeno esse programa junto com a Marilisa. E aqui na sala tem a Cida. Olá, pessoal, bom dia. Pessoal tudo guerreiro aí com o ano de trabalho. A gente com muito orgulho de vocês aí, porque houve muito avanço, viu? Verdade. A Cida é uma das nossas coordenadoras. Todas as nossas coordenadoras estão online também. Lembrando só que além da Cida, a gente tem a Boé, a Ana Paula, a Mariana e a Neide, gravado. E nós temos, são as facilitadoras e nós temos nossos apoiadores, né, que também estão aí, né? Que é a Ivone, a Marcinha, a Karina, a Ângela, a Marisa e a Mara, tá? São as nossas facilitadoras, nossos apoiadores. Bom, gente, primeiro parabenizar vocês por todo esse esforço que vocês fizeram ao longo desse ano. Nós já estamos vendo, assim, melhoras super importantes, né? Nós temos visto alguns indicadores, a gente tem visto o quanto vocês têm avançado. É claro que vão existir pontos que a gente ainda precisa avançar mais, né? Mas a gente sempre está em busca de melhoria. Essa primeira, eu vou chamar de primeira fase, boas práticas, porque nós esperamos ter outras boas práticas futuramente, né? Essa primeira fase, a gente chama ela de estruturante, tá? Então, se vocês olharem os indicadores, vocês vão ver que é muito mais estrutura. Então, assim, vocês têm quines, vocês trabalham sim, que vocês estão utilizando esses logs, vocês estão monitorando os dados epidemiológicos, vocês estão monitorando as questões referentes ao monitoramento clínico, da assistência. Então, essa primeira fase, que nós chamamos, ela é muito mais de estrutura, né? Porque a gente quer que vocês tenham a estrutura mínima para depois a gente avançar em relação à qualidade realmente, tá? Essa reunião, eu vou estar apresentando para vocês as questões dos indicadores. É claro que eu não consigo, né, nesse período da nossa reunião, mostrar indicador por indicador. Então, nós fizemos só um resuminho de algumas coisas que eram poucas mudanças ou que nós tiramos, vou explicar para vocês. E após, eu gostaria que vocês soucessem as suas dúvidas, tá? Eu acho muito importante vocês trazerem todas as suas dúvidas nesse momento. É claro, se surgirem dúvidas depois, vocês entrem em contato com os facilitadores de vocês e a gente tira. Tudo bem? Então, eu vou fazer a... vou pôr a apresentação aqui. Como que faz aqui? Põe um livrinho. Livrinho, não. Livrinho. Que livro, cara? Que livro? Sem livrinho do lado. Aqui? Ah, tá. Tá todo mundo vendo? Tá em modo de compartilhamento? Tem. Então, tá bom. Tem. Tá. Então, gente, assim, todo esse projeto do Boas Práticas, né? A gente se baseou muito, né? Na meta 95, 95, 95, que é 95% das pessoas diagnosticadas, 95% tratamento, 95% supressão viral. Pra gente, em 2030, ter zero afecções, mortes e discriminação. Então, a gente tá faltando na questão da eliminação da AIDS como problema de saúde pública. Então, essa é a nossa pauta. Então, assim, só recapitulando, né? Pra gente falar um pouquinho desses indicadores, pra vocês entenderem. Esses indicadores, eles foram baseados, na verdade, no nosso plano de ação metas, no que internacionalmente estávamos falando e o que nacionalmente tinha como proposta de também de indicadores, tá? Esses indicadores é um total de 54 indicadores, tá? Nós vamos ter indicadores na parte da gestão, que é 21. Já falei isso anteriormente, mas é importante a gente quiser, porque gestão tem muito mais indicadores. Uma, que a gente tá pensando na questão estrutural. E outra, que trabalhos anteriores, né? Demonstraram que a maior fragilidade que a gente vê nos municípios é a questão da gestão. Por isso que a gente colocou muito mais indicador em relação à gestão. Nós vamos ter indicadores em promoção, prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento e retenção e adesão e supressão viral. A parte, né, da vigilância epidemiológica, nós colocamos dentro da gestão, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, quando nós formos analisar os indicadores, nós iremos analisar de uma forma global eles e também de acordo com cada etapa do cuidado mais gestão. Então, é dessa forma, tá? Que a gente vai estar avaliando os indicadores. Então, quando vocês receberem a devolutiva, vocês vão receber o global e vocês vão receber também por cada etapa. Até pra vocês se verem e saberem, olha, aqui eu preciso melhorar, olha, aqui eu melhorei muito. Depois nós vamos fazer essa devolutiva pra cada um dos municípios, tá bom? A premiação, gente, vai ser feita em junho. A premiação. Nós depois passaremos pra vocês a data certa e o local. Então, tantos municípios que são prioritários, como os 16 municípios não prioritários que estão participando, são sendo convidados, né, pra essa premiação. Ela vai ser feita após a Cogespa, essa premiação no último dia da Cogespa, mas a data e local a gente vai passar pra vocês. Pra esse dia, será convidado, então, vocês são os coordenadores e vocês poderão levar para esse dia mais uma pessoa, um secretário, alguém do município que vocês achem importante, tá bom? Gente, pra começar a falar dos indicadores, eu acho que é importante a gente falar naqueles indicadores em que ao longo desse período nós vemos que precisaria fazer uma mudança desse indicador. São dois indicadores, pra vocês entenderem. O primeiro... Um pouquinho mais alto. Mais alto? É. Tá, eu falo mais alto. Será que o microfone é mais perto mesmo? Deixa eu curar. O pessoal melhorou agora? Eu coloquei o microfone mais próximo. Bom, então, que indicadores tiveram mudanças? O primeiro é aquele indicador que é ter programação anual de atividades em STIs. Então, o indicador inicial era esse. Só que esse indicador, o que que acontecia com ele? Os municípios prioritários, eles têm que fazer a programação anual de atividades. E os municípios não prioritários, ele não faz essa programação anual de atividades, tá? Então, nós estamos mudando esse indicador. De que forma a gente está mudando? O município prioritário, para ele ser ouro, ele vai apresentar a programação anual de atividades, aquela que vocês encaminham no final do ano aqui para o CRP, antiga PAN, que a gente chamava de PAN, né? Mais o plano de ação de boas práticas, que é o plano que vocês desenvolveram durante o início, né? Do nosso projeto. E os municípios que não são prioritários, nós vamos considerar apenas o plano de ação de boas práticas, o plano que vocês fizeram com o projeto, tá? Então, é esse o indicador, tá? A maioria de vocês, para isso, vai ser ouro. Nós tivemos pouquíssimos municípios, dá para contar no gringo, que não vai alcançar ouro. A maioria de vocês é ouro. O outro indicador é a utilização do CISLOGLAB. Quando nós começamos o projeto, o indicador para ser padrão ouro era o quê? O município, ele tinha que estar cadastrado e utilizando o CISLOGLAB em todas as unidades de saúde. Então, tinha que estar nas UBS, no CAPES, no UBS, na maternidade, policlínica, ou seja, o município inteiro. Tanto é que ouro era apenas um município do estado que era ouro, que é o único que tem o CISLOGLAB em todas as unidades, tá? Internamente, nós fazemos várias discussões e aí com a área da logística aqui, nós vimos o quê? Do apoio logístico, nós vimos o quê? Que desde 2014, aí eu vou falar o nome da Marcinha, né? Ela vem trabalhando sobre a questão do quê? Que o CISLOGLAB, eles têm que estar minimamente no SAI, no CTA, na maternidade e nas unidades da SAP. Então, desde 2014, ela vem trabalhando com essa estratégia. Então, o que nós mudamos nesse indicador, tá? Para ele ser ouro, o município, ele tem que estar cadastrado e utilizando o CISLOGLAB no SAI, barra CTA ou maternidade. Nós tiramos a SAP, por quê? Porque a SAP, vocês não têm governança sobre isso. Então, nós tiramos. Então, a gente está considerando SAI, barra CTA ou maternidade. Existem municípios, quando fala SAI, CTA, eles pedem ou pela vigilância ou pedem pelo programa. Nós estamos considerando isso como SAI, CTA. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Então, se é programa, vigilância, SAI, CTA, ele entra no mesmo bolo. E mais maternidade. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando. Então, a gente reduziu o imposto, tá? Com isso, muito mais de vocês vão ter pontuação ouro. Se fosse pelo indicador inicial, acho que três de vocês que eu fiz agora a análise teriam. Hoje, são bem mais. Então, gente, o CISLOGLAB, ele tem que ser feito. SAI, CTA, programa de vigilância, mais maternidade. Existem vários municípios que estão colocando pra gente, ah, mas eu peço tudo junto, não sei o que tal. Mas não é, isso não é ouro. É isso que eu queria deixar claro pra vocês. É o padrão ouro, tá? Depois, a Marcinha pode até tirar dúvidas de vocês, tudo. Vou pedir até para ela entrar. Então, é essa a mudança que nós fizemos. Tudo bem? Depois, a gente abre pra discussão. Em relação a indicadores que foram retirados. Nós tiramos esses indicadores. Quais são eles? O primeiro é a porcentagem de completude de dados da ficha de notificação de crianças expostas à transição vertical da VIV. Nós tiramos porque são pouquíssimas crianças, né? A gente vai trabalhar isso de uma outra forma. E a maioria dos municípios não tem notificado criança, graças a Deus, tá? Então, não fazia muito sentido nesse momento, a gente trabalha de outra forma. E os outros indicadores, que às vezes também perguntam, por que a gente pôs esse indicador inicialmente, é se a UDM, ela dispensa anti-adioviral para público e privado e se dispensa pré-pico para público e privado, né? É um indicador que não faz muito sentido, porque isso, todos os UDMs têm que estar fazendo, né? Nós retiramos esses, então, esses três indicadores foram retirados, tá? Nós não iremos computar esses indicadores. Bom, agora é importante falar para vocês que, infelizmente, nós tivemos um delay no nosso projeto, né? Nós tivemos um problema aí de datas. São os indicadores de monitoramento clínico, tá? Que indicadores são eles? É o indicador de diagnóstico tardio, do tempo de início de tarde, da supressão viral e da adesão suficiente, tá? São esses os indicadores. E do abandono. Não sei se eu pus aí. Perda de seguimento com o abandono. Então, são esses os indicadores. Nós iremos utilizar como fonte o Ministério da Saúde, tá? Que é o CCDI. Se vocês olharem a página do Ministério, vocês vão ver que lá só está até 2022. Eles não colocaram 2023. Até o ano passado, eles passaram esses dados para a gente, final de dezembro, no máximo início de janeiro. O pessoal está falando que o som é baixo. O som é baixo. O som não está baixo, não? Não é aqui, não. Acho que não é aqui, não. Eu acho que é a marca. Não, está ótimo. Está ótimo, Sol. Está normal, está perfeito. Está ótimo. Vamos continuar. Desculpa. Então, gente, esses indicadores, o oficial é o do Ministério da Saúde, tá? Que é o do DCCI. DCCI. Esses indicadores, como eu estava falando, normalmente eles passavam para a gente no máximo até meio de janeiro. Esse ano, eles tiveram atraso e ficaram de nos encaminhar até final de dezembro. A gente sabe que isso acaba sendo começo de abril, dezembro, escuro. Final de março. E a gente sabe que isso provavelmente até abril. Nós até discutimos. A gente coloca no questionário, mantém isso no questionário para eles. Nós achamos importante manter. Por quê? Porque é um exercício para vocês, né? Então, vocês, olha, vocês vão procurar ver, tá? Diagnóstico tardio, como eu calculo. É mais para um exercício. O dado que será considerado como oficial é o DCCI, porque é o dado oficial. E o que é importante, a gente está trabalhando com indicadores municipais. Por quê? Nós estamos trabalhando nesse momento com a questão da gestão municipal. Nós não estamos trabalhando com o SAI nesse momento. Então, a gente está utilizando indicadores municipais, tá? E mesmo porque esse indicador que o DCCI coloca, né? Que é a página do Ministério que eles encaminham para a gente, eles também trabalham por município. Além disso, vocês vão observar que na página do DCCI nem todos os municípios estão. Por quê? Porque eles só colocam lá os municípios maiores e municípios prioritários. Então, tem vários municípios que não aparecem lá. Mas eles vão encaminhar para a gente todos esses dados do estado inteiro. Tá bom? Então, isso. Então, o que vocês fazem nesse momento, gente? Você fala assim, ai, olha, tudo bem, tem que entregar até dia 31. Então, o prazo do questionário a gente está pondo até final de março, até dia 31 de março. A gente espera que vocês façam até dia 31 de março. Por quê? Porque a gente precisa de um período para estar analisando todos esses dados, né? Para poder fazer a premiação da devolutiva para vocês e fazer a premiação no final. Então, é importante esse prazo de 31 de março. Aí vocês perguntam, tá, mas eu não tenho esse dado, né? Do diagnóstico tardio, da supressão viral, quer dizer, os dados do monitoramento clínico. Tudo bem, se vocês não têm, nós não temos também agora nesse momento. Então, o que a gente pede? Vocês calculem e colocam os dados que vocês acham que é. Assim, a gente receber os dados, nós se passaremos para vocês. A gente não vai considerar esse dado que vocês estão colocando no questionário. É muito mais para o exercício. E é importante, porque de repente vocês acham um dado que não bate muito bem com o domínio sério, depois, quando a gente mandar. E a gente pode estar discutindo sobre isso, tá bom? Mas será considerado domínio sério, tá? Então, essa é uma parte. A outra são os maiores, o que? Maiores dúvidas, tá? As maiores dúvidas que tem, né? Então, uma maior dúvida que vem aparecendo aqui é em relação aos SINC, os indicadores do SINC, né? Por quê? Porque nos indicadores do SINC, as pessoas até colocam para a gente, olha, a gente entra lá, a gente coloca que é óbito, a gente mexe no SINC e depois aparece tudo de novo, né? O que a gente vai considerar para esse indicador é o que? Primeiro, o município tem a senha do SINC? É a primeira coisa. Tem da senha. Vocês vão até falar para a gente quais deles estão usando, isso também será levado em consideração, tá bom? E a gente vai olhar se, em algum ponto, vocês mexeram no SINC. É isso que vai ser o indicador, tá? Então, é claro, vai continuar os óbitos lá, vai continuar tudo, até a Jô, se quiser falar melhor, né, desse indicador. Então, não se preocupe, gente, porque a gente vai olhar o quê? Vocês estão entrando no SINC? É isso, né? De alguma maneira, vocês estão mexendo, assim, a gente não vai olhar aquele dado lá de óbito, isso aqui e tal. Então, isso a gente não vai estar fazendo, só vai olhar isso, tá bom? Em relação a PEP, tem um indicador que estão perguntando muito para a gente, que é o indicador do número de serviços que dispensam PEP no mesmo local de atendimento, tá? Surgiram várias dúvidas, por quê? É claro que a gente quer que aumente o acesso à PEP, isso é extremamente importante. Mas existem padrões de qualidade, é isso que eu queria que vocês entenderem. Eu sei que, às vezes, faz o maior esforço, faz tudo isso, a gente fala, olha, é muito legal mesmo, tá? O que que acontece? O padrão ouro é que dispense a PEP no mesmo local, né? Como também a gente deu antietroviral por 28 dias. A literatura mostra isso, tá? E quem pega a indicação no mesmo local e por 28 dias, a adesão dela ao tratamento é muito maior, tá? Então, isso é padrão ouro, gente. Tanto é que, quando vocês olharem a pontuação, a gente vai estar trabalhando por porcentagem, tá? Porque a gente sabe que existem locais que fazem acolhimento, que o médico ou enfermeiro prescreve a PEP e ele vai retirar em outro local, tá? Isso é padrão muito mais prata, não seria ouro, tá? Porque o ouro realmente é tirar no mesmo local. Até teve muitos falantes, ah, então vou desconsiderar esses serviços meus que fazem prata. Não, gente, é importantíssimo esses serviços estarem cadastrados, porque através do cadastro, o CRT, a gente anualmente, a gente atualiza, esse cadastro, ele vai pra página do CRT e, muitas vezes, é lá que o paciente entra e vê onde faz o atendimento da PEP. Então, é importantíssimo que vocês cadastrem os seus serviços. Outra coisa que vocês vão ver no questionário, que vários indicadores, eles necessitam de comprovação anexa. Por quê? A gente está certificando vocês, então eu preciso comprovar que aquilo está sendo feito. Então, de que maneira isso é feito? Quando vocês colocam comprovação anexa. Então, por exemplo, ter comitê de mortalidade ou grupo de trabalho responsável por investigação de óbitos ocorridos por causa básica AIDS, né? Você pode escrever lá, eu tenho, mas como eu sei que vocês têm? Vocês anexam a última ata que vocês participaram da reunião. Então, eu sei que vocês estão participando, existe um comitê. Ou, por exemplo, comitê de investigação de transmissão vertical, nome social, o que a gente pede no nome social? Tira uma foto, né, da página do pontuário de vocês, seja online ou físico. Em branco. Por favor, em branco. Se não for em branco, vocês risquem o nome do paciente, tá bom? Então, vários desses indicadores precisam de uma comprovação anexa. E somente será considerada na pontuação se tiver anexo. Então, por exemplo, tenho minha população mapeada e tenho um plano de ação. O que eu vou considerar? Anexou o plano de ação. Faço um boletim epidemiológico, uma análise epidemiológica, nem tá precisando de boletim mesmo. É vocês anexarem, tá? Então, onde tiver lá anexo, vai ser considerado se tiver o anexo. Uma outra questão, até coloquei como pergunta, por que trabalhar os indicadores epidemiológicos com o ano de 2022? Esses indicadores epidemiológicos, eles são, por aqui. Esses indicadores epidemiológicos, a gente, isso tem a ver com os indicadores, principalmente com o peitudo de fichas, de mortalidade, né? Por que isso? Porque o ano epidemiológico, pra gente, ele fecha seis meses depois. Eles fecham em junho, que é onde a gente estaria dando a premiação. A gente não consegue usar de 2023 o dado de dezembro, né? O oficial somente em junho. A gente não pode trabalhar com dados que não são oficiais. Então, pra isso, a gente vai utilizar 22 como para a primeira análise, nós utilizamos os dados de 2021, foram considerados, tá? Outros dados, que seria tuberculose, tuberculose, esses dados nós vamos conseguir de 2023 oficial. Talvez, provavelmente, 2023. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma. E agora, gente, eu vou abrir pra vocês, pra vocês fazerem as perguntas, porque a gente quer muito mais ouvir as dúvidas de vocês, nesse momento. Deixa eu só tirar aqui. A outra apresentação, senhora? Não, a outra, se tiver dúvidas, nos últimos comentários. Tem duas aqui no chat, que é um questionamento mais. E outra é com relação a se tiver dificuldade de fazer os cálculos. Pode colocar 0,2,0. Tá. Se vocês tiverem dificuldade de fazer os cálculos, como nós iremos utilizar o oficial, pode pôr 0,2,0 nesse momento. A outra é o I. Então, vamos preencher mesmo que o dado não seja o real? É isso? Então, posso? Pode. Pode falar. A ideia, na verdade, gente, é que vocês exercitem como é que faz esse cálculo. Então, é interessante pra isso. É claro que a gente vai usar isso, né, Marisa? Isso. A gente vai usar o oficial. Mas é importante vocês terem claro de como é que faz esses cálculos. Porque se amanhã ou depois não tiver programa Boas Práticas, e vocês precisarem, é interessante a gente entender os indicadores, trabalhar com indicadores no município, pra gente ver o que a gente tá acertando, como é corrigido no processo de trabalho. Então, a Marisa... Ah, não, é isso mesmo. E assim, gente, a gente tá reclamando aqui... Eu reclamando menos remédio uma vez... Nossa, eu tenho que ver... Tirar a apresentação aqui. Você tirou? É, eu acho que... Fechou, eu tirei. Fechou, eu tirei. Gente, o que é importante nesse momento que a gente espera de vocês é que vocês aprendam a calcular, né? Vocês trabalhem nisso. A gente sabe que existem, às vezes, uma dificuldade nisso. A gente pode estar apoiando. Mas assim que a gente... É que teve esse delay, gente. Peço até desculpa, porque é uma coisa que a gente depende do Ministério da Saúde. A gente esperava que, em janeiro, a gente entregasse pra vocês todos esses dados oficiais, tá? Então, o que que a gente espera de vocês? Nesse momento, vocês tentem calcular. Se não conseguir, coloca 00. A gente vai saber que não conseguiu. Depois, futuramente, a gente trabalha isso com vocês, tá? Mas assim que nós recebermos os dados do Ministério, nós se passaremos para todos vocês, tá bom? O que mais? Tem várias perguntas aqui. Quando não teve óbito por causa básica, como é que vai ficar isso no indicador? Tá. Não teve óbito. Se não teve óbito por causa básica, vai ser ouro. Isso já tá no indicador. Agora, se for em relação à completude da ficha, então assim, não tive caso de gestante, né? Que isso pode acontecer. O que nós faremos? Porque assim, não dá pra gente analisar a completude da ficha porque vocês não tiveram caso. Ok. Tá? Por exemplo, são... É, gera missa. É, gera missa. Então, o que que acontece? Então, por exemplo, são cinco... O número é maior de indicadores, né? Então, por exemplo, são cinco indicadores. Então, quando a gente faz a média aqui, a gente divide por cinco. Se não teve nenhum caso, a gente tira isso e a gente divide por quatro. Ele não vai ser analisado. Então, ele não é analisado. Tá? Não sei se fica claro isso. Agora, se não teve óbito, gente, é ouro. Tá bom? Outra pergunta é sobre a PAN. se pode usar de 2023. É pra usar de 2023. Não é 24? É 24. Desculpa, é. É a que vai ser feita agora. Que era já pra ter sido feita, né? Que até dia 31. 31. Acho que todos os princípios já... Os GBAs já conversaram com os princípios sobre isso. Acho que até 2024. Não tinha fechado em 2024. 2024. 2024, desculpa. Porque é o prazo. Em 2023 já acabou, né? Já foi. É mesmo. Como calcular a taxa de abandono? Bom, a taxa... A Ju vai falar. Que é... De abandono, de adesão suficiente. Já vou aproveitar aqui e colocar aqui as outras. Então, ela já... Adesão suficiente é um critério do Ministério, um nome de padrinho do Ministério. E ele já utiliza lá. Ele já coloca pra vocês os números, os numeradores, os denominadores. Já pra calcular. Então, o denominador seria todo mundo que pegou uma vez no último ano. O numerador é todo mundo que pegou nos últimos 100 dias do cálculo. E você vê a proporção. Aí você classifica entre adesão suficiente e suficiente e perda de seguimento. E a taxa de abandono é semelhante, né? Você tem que ter o seu N no número das pessoas com direto viral, né? O número das pessoas que estão com a prazo retirada de 101 mais dias, se divide e multiplica por 100. E aí, qualquer dúvida, você pode ir escrevendo pra gente. A gente vai... Estou olhando pra câmera aqui, né? E aí a gente vai respondendo. Marilisa, você quer compartilhar isso daí? Eu acho que eu já mandei... Acho que não. A gente vai mandar pra vocês as planilhas. Acho mais fácil. Só pra ensinar? Só pra ensinar. É tanta coisa que a gente manda e às vezes a... A gente tem uma planilha que a Silvia tá falando com os indicadores, com os cálculos, que eu acho que vocês podem também olhar. E ele é bem orientador e as dúvidas que estão discutindo com a gente. Ó, tá vendo? Aqui ele vê isso. Então, é isso. Essa é a planilha aí. Tá? Tá compartilhando? Então, a planilha, ela vem... Ela tem que... Então, ela limita por etapas, igual ao questionário, né? Então, ele vem qual é o aspecto de cada questão, qual é a recomendação, qual é o indicador, a fórmula do cálculo e mais. Como é que se pontua, a pontuação, o ouro, o trato e o bronze. E a fonte. E a fonte, certo? Então, essa planilha que a gente... É que tem uma coisa aqui na minha frente da tela e eu tô tirando. Então, aí essa planilha a gente também compartilha com vocês. Acho que vai elucidar melhor, como com a cola, que isso vai ter qualquer indicador. Então, todos os indicadores pontuáveis, o que chamaram, né? Não é tudo que chamaram, não é tudo que chamaram, não é tudo que chamaram, é pontuado. Então, as coisas que ajudam a entrar no cálculo e tem algumas outras que ajudam a contextualizar, né? A entender todo o contexto do município. É isso. Então, a gente já enviou, pelo menos, o município já enviou, acho que a senhora também. Quem não recebeu, a gente pode enviar novamente. Mas acho que a principal dificuldade do pessoal para fazer esse cálculo que estão colocando aqui nas perguntas, o jogo, o manilismo, é justamente os dados. Porque muitos municípios só têm acesso ao CICEL e ao CICROM, a parte de laudo e de histórico de dispense. Eles não têm acesso ao CICROM gerencial, porque aí você pega o número de pessoas mesmo. Essa é a grande dificuldade que o pessoal está trocando. Então, para os municípios menores, eu acho que vai ser caso a caso, né? Não tem acesso ao sistema, vai ser caso a caso mesmo. Por exemplo, porque também tem menos usuários, né? A gente calculou algumas coisas aqui internamente no CRT, caso a caso. A gente até discutiu isso com a nossa virginidade. Então, qual foi o exemplo que ela deu? Eu dei o exemplo da vinculação, por exemplo, né? De como calcula a vinculação. Então, ela pega, como não são muitos diagnósticos que se fazem no ano ou no mês, né? Então, a medida que a pessoa vai ser diagnosticada, vai ser pedido o nome, fica uma consulta mesmo no sistema laudo, né? Já que ele tem acesso ao CICEL internamente aqui, lá embaixo, ele tem acesso ao CICEL. Então, ele consulta caso a caso o sistema laudo. Então, você vê se o paciente já fez o CD4 ou não, o cara vai virar ou não. Aquela data ali, ele faz o cálculo da vinculação. Então, eu acho que, por enquanto, é isso que dá para fazer, né? Enquanto o Ministério não manda. A gente também não tem acesso a um número dos municípios que tem menos de 100 mil habitantes. Então, o Ministério é que levou uma vez sobre a gente, né? E ele está para mandar até o final do mês, né? Isso é o compromisso do Ministério. Acho que é isso. Acho que é Cíntia, vamos levantar ou... É Cíntia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida e uma dificuldade quanto ao SINC. Já me surpreendeu, né? Que o meu SISLOG, que eu achava que eu estava alimentando de forma correta, eu não estava. Porque, na verdade, o que eu entendia que era o SAI-CTA por conta do Quinesse era o meu centro de saúde, porque a gente ocupa, a gente compartilha o mesmo prédio, né? Isso desde a fundação do SAI-CTA. Então, naquele momento, a gente não tinha um Quinesse próprio. Então, quando foi cadastrado o serviço, foi cadastrado com o Quinesse do centro de saúde. E isso foi para o SISLOG, para o SIGENO, para o SICEL e para o SINC. Bom, agora nós corrigimos o SISLOG. Então, eu hoje alimento o SISLOG com o Quinesse do SAI e não perdi minha série histórica. Mas e o SINC, que está atrelado ao SIGENO e ao SICEL? Como que eu vou... Se eu levar isso ao pé da letra, eu não tenho um SAI que monitora. Eu tenho um centro de saúde que monitora. Então, essa é a minha dúvida. Como que nós vamos entrar nessa... Nós vamos mudar o cadastro, solicitar um novo cadastro, como nós fizemos com o SISLOG e acertamos essa situação? Ou nós vamos entender que o meu SAI, que eu faço monitoramento do SINC, é, na verdade, com os dados do meu centro de saúde, que é a mesma coisa? Nós estamos olhando por um SICEL, independente do local, a questão do SINC. Isso é uma coisa. E outra coisa é a seguinte, o SINC não funciona como o Quinesse. Ele funciona como um nome que está cadastrado da unidade. Se você muda o seu nome, se você muda o seu nome, informa para ele que era a unidade básica José Antônio de Souza, para que você sente especialidade José Antônio de Souza, ele muda lá. Se você simplesmente cadastrar uma nova unidade, unidade básica, sei lá o quê, aí ele vai ficar com as duas unidades. Você pode até, aí você vai ter que pedir um acesso para as duas unidades. Então, ele não funciona como o Quinesse. O SINC não é um sistema. Então, ele simplesmente faz, ele não é tipo o SISLOG lá, ele não é tipo o SICLON, nem o SICEL. Ele simplesmente faz um relacionamento do SICEL com o SICLON. Então, ele funciona como um nome que já está cadastrado. Então, não tem problema nenhum. Se você... Dane, a unidade... Não. Eu entendi. Eu não tenho essa dúvida. O meu questionamento é o outro. É o outro. Não é a questão do Quinesse. É porque o que está cadastrado, por exemplo, eu peço todas as cargas virais pelo meu centro de saúde, vamos dizer assim. Porque lá atrás foi cadastrado assim. Então, o meu SINC, o que chega para mim de informação, é pelo centro de saúde. Então, o meu SAI não tem nada. Ele não tem informação nenhuma, porque todos os pacientes estão no centro de saúde. Então, se eu tiver que solicitar uma alteração de nome, eu vou ter que automaticamente solicitar uma alteração de nome de unidade e Quinesse, mas desde que isso não me faça perder a minha série histórica, porque os pacientes estão no centro de saúde e não no SAI. Então, assim, o que eu tentei dizer para você é que isso não é necessário, porque isso é seu serviço, não é? Então, esse é o nome oficial dele, não é hoje? Esse não é o nome oficial dele ou não? Não. Isso mudou o nome oficial dele. Ela abriu o Quinesse. É, eu não mudei o nome oficial. Quando o serviço foi criado, ele foi criado no centro de saúde. Isso há mais de 30 anos. Então, aí hoje temos essa divergência. O que eu estou tentando explicar é que você só mudou o Quinesse, não é isso? Ou você mudou o nome dele também? Então, como não mudou o nome dele, né? Como sim? Não, é outro nome, é outro Quinesse e atualmente é outro endereço. É isso. É. Então, se você mudou o outro nome e você vai passar a solicitar os exames com outro nome, você vai passar a solicitar os exames com outro nome? Não, porque eu só acesso pelo Quinesse, pelo nome do centro de saúde, que é onde pede as cargas. Se você não vai passar a solicitar os exames com outro nome, não tem problema de novo. O Simp não trabalha com o Quinesse, ele trabalha com o nome que já está cadastrado. Foi isso que eu quis dizer. Se você vai continuar pedindo seus exames da mesma forma, ele vai continuar indo pela mesma forma. Se você vai simplesmente pedir com outro nome, ele vai colocar você com outro nome também. Aí você vai aparecer duas vezes, com o nome antigo e com o nome novo. Aí você tem uma decisão a tomar. Internamente, você até pode trabalhar com os dois nomes. A gente tem casos assim. Então, você entra num sistema com o nome de serviço A, depois entra num sistema com o serviço B e junta os dois num banco só. Certo? Isso tem a desvantagem que se você sai só, você sabe esse histórico, né? E quem entrar vai entrar só com o novo sistema. E se você vai passar a solicitar com outro nome, você pode pedir dos ministérios, fazer sempre o contato com o Cicel, ou a arroba, enfim, Cicel, vai dizer, olha, o serviço A, o serviço B é um meio assim, tem forma de juntar os dois anos, mas ele junta. Mas se você vai continuar usando o mesmo nome, não precisa. Porque você sabe que o serviço é o seu serviço. Tudo bem? Vocês vão verificar se eu uso a ferramenta Cicel. É isso. Independente do nome ou do que é, se o município usa a ferramenta. Ok, entendi. São duas coisas, Cicel. E depois, se você quiser saber mais sobre a situação, você pode mandar um e-mail pra gente, ou até ligar aqui, e a gente vai conversando melhor pra resolver isso. Então, são duas coisas. Primeiro, é simplesmente se usa, e segundo, que tirou alguma insegurança também, é se a gente vai considerar o resultado. Então, assim, se a banda anular tá alto, se a supressão tá baixa e tal, porque, às vezes, o sistema dá problema, ou, enfim, não foi atualizado, demora pra atualizar. Então, eu acho que isso a gente não tá considerando agora. A gente tá com problemas relacionados com o sistema, e a gente pode conversar, até orientar, mas não é o que vai ser considerado pra pontuação. A pontuação vem apenas se tá sendo utilizada ou não, tá bom? Tem duas pessoas que foram levantadas, e você me perguntar aí no chat? Tem bastante. É, acho que já as pessoas levantaram, depois a pergunta no chat. É, quem tá primeiro, é Glaucia? Oi, vocês estão me ouvindo? Bom dia, gente. É uma dúvida simples. A gente não tem cadastrado a maternidade aqui no Syslog Lab. Aí, a dúvida é, vai considerar o cadastro feito esse ano, ou teria que ter cadastrado o ano passado pra considerar como avaliação? Nós iremos utilizar o Syslog Lab de março desse ano. Acho que a Marcia... Acho que a Marcia... Mas nós vamos considerar o que foi feito agora em março de 2023. Corre o cadastro que dá tempo. Tá bom. E usa ela, coloca a caixinha lá de teste. Com certeza. Aproveitar a pergunta? Posso aproveitar a pergunta? Ah, tem gente com a mão levantada aí, né? Tem, né? Eu não sei o nome, tá com o Redmi Note 9S. Note 9S, é. Eu não sei. É, eu fui um copado enquanto a outra pessoa está com a mão levantada. Coisa, que se a reunião está sendo gravada, está assim. O Redmi lá, que você levantou a mão. É, você está com a mão levantada aí, eu não estou lendo daqui. É isso, você? Isso. Quando não tem o nome, é o nome de 95, é isso? O nome é essa? Pode falar. Então, é você mesmo. É, acho que seu microfone não é aberto. O microfone não está aberto. Cida, está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Agora sim, pode falar. Bom dia, pessoal. Até esses dias, eu entrei em contato com a Cida, porque assim, o nosso... Ah, eu não conheci nada. Estou fazendo fone na minha vida. A gente não tinha a UDM, agora a gente tem, ela foi montada a partir de novembro. E o SINC, eu também não tinha o cadastro, foi cadastrado faz pouco tempo. Então, assim, eu tenho muito poucos dados, eu não tenho dados de muitas medicações que o pessoal pegou na UDM, que era em Marília, né? E agora está aqui com a gente. E o SINC também, ele não aparece dados quase nenhum para mim. É novo. É novo, novo. Então, você não se preocupe que os indicadores relacionados ao UDM, na verdade, você tem o UDM e os processos de trabalho que você está fazendo agora. Então, você não será prejudicada. Isso. Em relação aos dados do SINC, o que a gente olha é isso. Quer dizer, você foi, você entrou, não tinha, hoje tem, está mexendo de alguma forma, apesar dos poucos dados. Então, isso, não se preocupe em relação a isso, tá bom? Isso não vai prejudicar. Os dados, a gente vai analisar esses dados de SUSACINC, SISLOG, a gente vai estar utilizando os dados agora de março, tá bom? Não vamos usar de dezembro. Final de março, a gente levanta os bancos e em abril a gente analisa, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Tá bom, então. Tá bom? Então, obrigada. O Jó, o Jó, o Jó. E aí, depois a gente volta para o chat. Tem a Gisele. A Gisele também. Então, primeiro o Jó. Ah, então a Gisele, desculpa, já está lá na minha lei. Gi, desculpa. Gi. Renato, pode fechar seu som, só, por favor? A gente pode fechar. Oi. Oi, Gisele. Oi, bom dia. Só tem uma dúvida em relação à PAN. A PAN, nós temos municípios prioritários que ainda a gente não conseguiu passar no conselho. Eu sei que não faz... Cortou, Gisele. Travou. Acho que somos nós. Somos nós que caímos. Acho que somos nós que caímos. Somos nós, hein? Nossa. Ok. Aí, voltou. Voltou, voltou. Pode falar, Gisele. Desculpa, voltamos. Acho que a gente caiu, né? Tem estado. O município é que, na verdade, ele está num processo de correção da PAN, ainda de 2000 para 2024. Nós podemos considerar a PAN anterior ou não? Não. Tem que ser a PAN para 2024. 2024. Coloca, né? Coloca. Não tem problema. Pode colocar antes de passar. Antes de passar. Não tem problema nenhum. Tá? Tá bom. Tá, Gisele. Foi feito, entendeu? Tá bom. Obrigada. Tchau, Gisele. Então, eu percebi... Eu percebi que eu estou em dois quadradinhos aqui. Como que eu posso entrar em duas vezes? A gente está te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Estranho. Bom... É o seguinte. Eu tive... Nossa, eu não estou conseguindo falar porque eu estou ouvindo um F no meu... É porque você está com duas coisas abertas? No celular e no computador? Deve ser isso. Aí, se for isso, fecha o som de um, porque fica dando eco às vezes. Vê se assim não é isso. Ou então fecha um. Fecha o som de um. Fecha o microfone de um deles. Fecha o som de um deles. Vocês estão ouvindo? Tá. Sim. Tá. Então, eu tenho... Eu quase fui da reunião que teve essa semana sobre o Cirolá de Lado. E a gente tem... Apesar de a gente centralizar tudo aqui no programa, que fica dentro da violência, a gente tem duas maternidades cadastradas e o SAI também. Então, se eu conseguir, pelo menos, a maternidade e o SAI, já vai ser um avanço, né? Só que não vai dar tempo deles mexerem no Cirolá de Lado, porque eu vou ter que ter o mínimo de treinamento e tal. Não vai dar tempo de avaliar esse dado, certo? Maternidade? Para avaliar esse indicador. Em relação ao Cirolá de Lado, a gente vê primeiro se você tem o cadastro. Então, tem o cadastro. Para a gente ver se está mexendo ou não, depende do que vocês colocam lá. Então, se pelo menos, assim, você solicitou exames agora para março pelo Cirolá de Maternidade, a gente vai considerar isso. Claro que não vai ter a índice, nesse momento, quantos testes fez, quantos foram positivos. Não dá tempo. Mas se você solicitou por lá, a gente considera. Está fechado o microfone, Jota? Você falou no final, se eu fizer o quê? Não entendi. Padrão ouro. O que é o padrão ouro que a gente está considerando para esse Boas Práticas? É você ter cadastrado o SAI-CTA e Maternidade e os dois estarem utilizando. O que é utilizar para a gente? A gente vai ver que tem o cadastro, mas a gente não está... Para eu falar que está utilizando, minimamente, você tem que ter pedido o teste pelo CISLOGLAB. Minimamente. Por esses setores. Pelos setores, é. Tá. Tá bom. Obrigado. Tá bom nada. Camila. Eu só vou puxar aqui agora aqui. Depois volta para a Camila. Volta para a Camila. E tem a dava também de Cruzeiro. O que é que é falado? Se vocês vão ver. Tá. Aqui, acho que já foi respondido. Com relação ao CISLOGLAB, você vai considerar até março. Até aqui também. Quando fez o cadastro, também vai ser considerado até março. Até março. Então, a fonte do cálculo do óbito. Eles estão colocando que a fonte do cálculo do óbito, o problema do... Eles pegam a base do óbito. Sim, não. Só que eles não têm... O que eles estão colocando? O fluxo de retorno. O fluxo de retorno. Por isso que nós iremos utilizar os dados oficiais. Tá? Como... Eu sei que não tem o fluxo de retorno, mas a gente faz por município, e serão os dados oficiais. Então, talvez dê alguma divergência. É importante consultar o pessoal. O pessoal acha que o pessoal do CISLOGLAB pode ajudar. O boletim do estado. O boletim do estado. Porque esse dado, a gente está pegando de 2022. Então, já tem o boletim. O mapeamento... É por isso que a gente está fazendo em 2022. Para vários indicadores. O mapeamento das populações vulneráveis, né? Que estão pedindo com o anexo. Estão perguntando se vai aceitar o cronograma de ações e ele é do CTA itinerante. Sim. Sobre a taxa de adesão. Pode colocar a fala explicando isso. A gente já... Ah, vocês querem colocar no site. No site. Eu acho que é melhor a gente não manzir. Na planilha. Já não manzir. A planilha. E 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 a planilha. Isso é importante falar também. Eu tenho quantitativo. E todo serviço municipal. Me passa mensalmente. Não poderiam usar esses valores que eu tenho. Como a gente está trabalhando com uma questão de certificação. A gente tem que trabalhar em cima de dados oficiais. Por que a gente está trabalhando? Um dado do CIA. O dado do CIA. É um dado que é faturamento. Existe uma portaria. Não lembro da portaria. Depois eu vou passar para vocês. Que os testes rápidos. Tanto testes rápidos. Como sorologias. Eles têm que ser faturados. E lá fala a forma de faturar. Existiam até algumas perguntas para a gente. Em relação a assim. Ah, mas eu coloco tudo no CISAR. Lá no ESUS. E em 2017 teve uma portaria. Uma resolução. Dizendo o que? Que o novo sistema. Quando entrou o ESUS. O CISAB. Ele não iria mais passar esses dados. Dados para faturamento no CIA. E na mesma portaria diz. É obrigatória a alimentação do CIA. Ou seja. Qual que é o padrão ouro para a gente? Quando a gente faz um teste rápido. Uma sorologia. A gente tem que fazer o que? O faturamento. A gente manda para o faturamento. O ensino tem que saber o quanto ele está fazendo. E no caso do CISAB. Tudo aquilo que eu coloco no CISAB. Ele também tem que preencher. Isso deixa muito claro na portaria. Ele tem que preencher o CIA. Todos os outros sistemas. Também tem que ser preenchidos. O que a gente vê na prática. É que muitos municípios. Não colocam. Os testes fazem. Os testes que são realizados no CISAB. E ele não preenche o CISUS. Isso é um problema. Então eu não posso considerar isso. Como um padrão ouro. Porque o município. Ele tem que estar fazendo as duas coisas. O indicador. Na verdade. A gente nem está vendo o número total de testes. Nem porcentagem de testes realizados. A gente só também esteve um aumento. De um ano para o outro. Nesse faturamento. Então a gente está assim. Até pondo a qualidade. Até um pouco mais lá embaixo. Quando a gente olha o CISUS. A gente só vê. O quanto eles estão. Aumentando ou não. O número de testagens. Que foram faturadas. Isso é uma boa prática do município. A outra questão. É sobre como que vai ser feito. Os cálculos dos indicadores. Para a composta. Com a certificação. Tenho duas. Três perguntas. Por relação a isso. Quer responder mais para frente. Feja a fecha. Ou não vai. A gente pode responder. É média ponderada. É média ponderada. Ponderada. Então vai ser por etapa do cuidado. Então mais gestão. Então gestão. Promoção. Prevenção. Diagnóstico. Até supressão viral. Então serão cinco. Cinco. Seis. Seis. São seis etapas. Para cada etapa. Nós vamos fazer uma média ponderada. Para cada etapa. Então será gestão. Eu fiquei com dois. Sei lá. Prevenção. Não é isso. Cada etapa tem uma média. Cada etapa tem uma média. Aí a gente vai pegar. Essas médias da etapa. E vamos fazer uma média do que foi. E é esse o ponto. Não é que a gente vai somar tudo. E fazer média. Não. Vai ser por etapa. Cada etapa vai ter uma média. E essa média final. Deu para entender o cálculo? Cada questão vai ter uma construção. O cálculo da construção. Dentro do documento lá. Que a gente mostrou. Mostrou. Vou mandar para vocês. Acho que vocês vão receber isso também. Tá bom? Talvez. Eu poderia ter uma pergunta. O que se a Marcia estiver aqui na minha mão. Eu acho que seria importante ela colocar. Porque é prática dos municípios. Com relação a esse zonário. Por exemplo. Eles concentram no município. Então as unidades. Passam a planilha para eles. Tem muita maternidade. Que passa a planilha para eles. E eles. Por exemplo. Ela tem o cadastro. Da maternidade. Tem o cadastro do site. Só que ela. A maternidade. Manda uma planilha para ela. Falando quantos eles gastaram. E ela que insere dentro do syslog lá. Por quê? Né? E. É. Porque a questão da maternidade. Não tem pessoal capacidade para fazer. Às vezes gasta muito pouco. Não tem o cadastro do syslog lá. Não tem o cadastro do syslog lá. E por isso que ela. Eu acho que se a Marcinha tiver aí. O que ela está dizendo. Se o fato dela preencher. Porque ela preenche separada. Ela coloca. Sai e coloca a maternidade separada. Só que a única coisa. Que o syslog lá. Não está lá dentro da maternidade. Não é a maternidade preenche. É ela que preenche os dados. Nesse momento. Para esse. Para esse. Para esse. Para essa fase 1. Da qualidade. Boas práticas. A gente está considerando. Porque o que a gente vê no syslog lá. Eu não vejo quem preencheu. Né? Eu vejo a caixinha lá. Que lá. A maternidade. Ah. Solstorio x7. Né? Está mexendo. Está bom. Então nesse momento não vai ter problema. Então nesse momento não tem problema. Agora. Para um próximo boas práticas. Talvez tenha problema. Tá? Porque a boa prática. E a cada unidade ela faz. Mas nesse boas práticas. A gente só está vendo. É. Está cadastrado. E estão usando. Agora a gente não está vendo. Quem é que está usando. Tá bom? Então acho que tem duas também. Que falou sobre isso. A maternidade. Tá? E aí realmente. Tem que ter o cadastro da maternidade. Tá? E lá está colocando. Né? Quando você está solicitando. O que foi feito. O que foi positivo. Tudo isso. Tá? Vamos agora ali para o chat. Acho que a Camila. E a Dalva. O Cida. Oi. O Cida. Oi. É a Dalva. É a Dalva. Bom. Cida. Então. Só para elucidar melhor. Aqui como o município é pequeno. né? Nós temos acesso. Estamos sempre conversando com o... Nós que fornecemos. O SAI que fornece os testes. Então para a gente não tem problema na hora da digitação. Vem a planilha mensalmente com tudo que é necessário. Tudo bem que para a próxima boas práticas vai precisar estar cadastrando. Exatamente. Uma das coisas que nos deixa assim... Eu não sei como é em outros municípios. Aqui tem muita troca de enfermeiro. Então quem digita... Todo lugar, né? Quem digita o Cislog Lab é o enfermeiro, né? Que entende, que vai, que digita, né? Então isso também pegou esse tempo todo. E o importante é que mensalmente ele é digitado. Tá ótimo. É digitado. Aqui do nosso GVE de Taubaté, Cruzeiro foi o primeiro município a cadastrar a maternidade. E começar a digitar. Então assim, no começo eu fiquei triste. Falei, puxa vida, a gente faz certinho. Agora vamos ter uma queda na pontuação. Porque eles não digitaram. Parece que não tem queda na pontuação. Não, tá bom. Vai perder o próximo da pontuação. Dá, mas a gente acabou de dizer... Para isso, para isso, para as práticas. Uma outra dúvida. Uma outra dúvida. Nós não tivemos óbito por causa básica AIDS. Nem HIV. Então, nesse caso, não tem como eu... Nós não nos reunimos para fazer ata. Então eu não vou estar enviando ata, tudo bem? Mas você teve de outros anos? Mas você tem o comitê. Tem o comitê. Nós temos uma comissão. Uma comissão. Uma comissão. Manda um relatório. Essa comissão foi... Eu vou mandar a comissão no anexo. A comissão tem. Manda um comissão e diz que não tivemos óbito. Não foi feito reunião porque não tivemos óbito. Não tem problema. Tá bom? Ah, então eu posso escrever isso. Tá. De transmissão vertical também. Nós temos a comissão vertical. Também escrevo isso. Também. Também. E só mais uma coisa. O meu SINC, como o de todas as pessoas que eu estou vendo, não bate. Não bate com ciclone, com sinã. Eu não sei se eu que não estou sabendo lidar com o SINC, mas é tudo separado. Sabe? Não, não bate. E gap de tratamento no meu SINC fala que eu tenho muitos. O gap que eu entendo é aquela pessoa que ainda não iniciou com a TARF. Certo? Claro. Eu não tenho nenhum paciente. Pelo contrário. A gente inicia a TARF em menos de sete dias. Como é que eu tenho um gap de tratamento tão grande? Então... Eu gostaria de... Eu converso com a CIDA, depois for o caso. É, me estou resgatando um pouquinho da obra. Eu vejo que tem outras perguntas no chat sobre isso. A gente pode até falar sobre isso de novo. Então, só para tirar da frente. Se o gap no SINC está 500 ou se está 5, a gente não vai pontuar isso. Então, não importa o que o SINC está informando para a pontuação hoje. Certo? O que importa é se você está usando ou não o SINC. Então, se usa o SINC, você vai ter uma pontuação. Agora, só para tirar isso da frente. Vou parar o efeito de boas práticas. O que está entrando na pontuação, o que vai entrar no... Quem entra na pontuação é a utilização do sistema. O resultado do sistema, o que o sistema está contando, se ele está incoerente, não está entrando numa pontuação. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. A inconsistência do sistema, né? Entre o SINC e o SICOM. A gente pode... Se forem muitas dúvidas, a gente pode fazer uma web com vocês. A gente já fez uma, né? Fazer uma outra, chamar a Milva e ou a Simone, que trabalham com o SINC aqui no Estado, para a gente retirar as citas mais frequentes. Com muita frequência, é um pouco de tudo, né? Um pouco de portabilidade com o sistema, da gente entender direito o que ele está informando. Um pouco de duplicidade, que a gente não conseguiu limpar, não sabe, ou já pediu, mas não limpou. E, às vezes, de atraso, né? A gente já inseriu informação, mas o sistema ele atualiza uma vez por mês, a informação não foi atualizada. Então, um pouco do funcionamento do sistema é um misto disso tudo, né? Dá pouca intimidade com a ferramenta e de problemas na utilização com a ferramenta. É isso, mas de qualquer jeito, mesmo que tenha muita dubicidade, mesmo que esteja disforma, a gente não está olhando nem pontuando os indicadores que estão sendo apontados pelo SINC, aqueles relatórios. Então, a gente usa os dados do Ministério, a gente não está utilizando o do SINC. Tudo bem, dá. Eu trouxe agora, tem várias dúvidas sobre isso. ao longo do chat. A Marcinha. Deixa eu ver a Marcinha, depois falar a Liane e a Camila. Marcinha. Marcinha, pode falar. Olá, gente. Bom dia. É rápido. É só para reforçar o que a Marilisa e a Jô estão dizendo. A gente não está... Qual que é a ideia do SyslogLab e de todos os outros sistemas? Que a gente utiliza esses sistemas e que eles nos dêem algum tipo de informação. Nesse momento que publicou as práticas, a gente está vendo se vocês estão utilizando. E se vocês não estão utilizando, a gente vai ajudar vocês a utilizarem e tirar essas informações que são importantes. Então, no caso do SyslogLab, na segunda-feira que eu fiz uma reunião com quase 48 municípios, a gente explicou o que é importante. Não é só você pedir os testes. É importante você informar o que você faz e você, enquanto gestor municipal, você consegue ver nas suas unidades o que elas estão fazendo. Você consegue ver um relatório onde você tem quem tem positivo, quem tem caixa guardada, quem está perdendo muito teste. Então, você consegue administrar isso dentro do SyslogLab. Então, o que a gente está pedindo para vocês é que não é só... Muita gente está falando, mas eu estou fazendo. Vocês estão fazendo, que nem eu disse na reunião. Não está errado, mas não está correto. O correto é que cada unidade que use teste rápido esteja cadastrado no sistema e esteja preenchendo o sistema para que não só vocês, como a gente, como o Ministério, a gente consiga tirar uma análise de como está essa situação. Se não, nunca a gente vai conseguir fazer uma análise do SyslogLab. Muitas vezes, por vários anos, eu e Karina tentamos bater o SyslogLab com a campanha do Fique Sabendo, não bate. Não bate, ficam números diversos, entendeu? Então, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ver o que a gente está respondendo errado. Então, não é que nós estamos preenchendo errado, nós estamos preenchendo o certo. Só que a pessoa é errada e no lugar errado. Então, se eu tenho três maternidades lá no meu local e elas estão preenchendo, vocês vão ver se a maternidade tem positivo, vocês vão ver se a maternidade está perdendo muito o teste, por que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo. Então, tem alguém fazendo o teste errado. Você tem condição de ir até a maternidade, retreinar essas pessoas. Então, é essa a ideia da gente usar não só o SyslogLab, como qualquer outro sistema, da gente tirar informações que vão nos auxiliar a fazer a gestão municipal, a gestão estadual e a gestão federal. Essa que é a ideia. Então, a gente está disponível para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida. Não tem problema. Não precisa ser só com as meninas. Pode falar direto comigo, com a Karina. A gente está naquele e-mail do teste rápido. Eu vou pôr ele aí para vocês. Pode entrar em contato e a gente vai conversando para arrumar isso. Porque ele é um sistema importante, inclusive, para a gestão. Antes, a gente fazia com a planilha. A gente fazia a gestão via planilha de Excel. Hoje, a gente tem que fazer a gestão via sistema. Ele te tira relatório. Que nem lá, por exemplo, vocês estão falando. Ah, mas não é a maternidade que preenche. Eu não vejo quem preenche. O relatório que eu puxo e dou para a Marilisa é um relatório de preenchimento. Eu não estou dizendo para a Marilisa quem está preenchendo. A gente está vendo que vocês estão pondo números lá. A gente só quer saber se esses números estão certos para vocês fazerem o gerenciamento municipal. Tá bom? Eu vou pôr o e-mail do teste rápido de novo para quem não conhece, certo? E a Goer colocou ali, para fazer cadastro. Esse é o link de um formulário. Vocês vão fazer o cadastro no formulário. Tem que aguardar a senha por e-mail. O sistema, ele não faz, não é automático. Daqui desse link, a gente vai puxar e cadastrar dentro do Syslog Lab. Quando eu te cadastrar no Syslog Lab, o sistema envia um e-mail para você. E a gente está com os cadastros em dia. Então, quem não cadastrou ainda, cadastre. Para a gente ter um tempo hábil daqui até mais ou menos o final do mês para que agora, no próximo pedido, lá para o dia 7 ou 8 de abril, essas unidades de vocês preencham março, que é o ponto onde a Marilisa está falando que a gente vai levar em consideração no Boas Práticas. Beleza? Obrigada, meninas. Era só a parte. Valeu, Marcinho. É a Camila. Oi, Camila. Olá. Márcio. Bom dia. Bom dia. Está dando para me ouvir? Está sem, Camila. É importante. Preciso perguntar três coisas, tá? Eu estou com um problema do financeiro da saúde e que eu não consigo saber o recurso quanto tem na conta do programa, né? Para fazer o planejamento vinculado ao recurso. Eu posso, porque até agora eu não consegui digitar a minha PAN, porque eu preciso saber quanto eu tenho de recurso. Eu posso enviar a digitação da PAN com o recurso, por exemplo, do que vem para 2024? Porque eu não vou ter o restante. Pode. Pode ser. Pode ser, Camila. Pode. Eu fico amarrada e o meu poder de governança é sobre aqui, né? Além. Então, eu vou digitar. É. Outra coisa. É. Aí depois... Camila, assim, como é que está digitado? É porque, assim, você digita no sistema lá que a Mara mandou para vocês, né? Não, né? Sim. Aí você está falando que vai digitar, mas sem os valores. É isso? Não, eu vou digitar com valores do que vem de recurso para 2024, porque... Mara, Camila, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conversar com a área do planejamento e aí a gente entra em contato com você, está bem? E talvez... Está joia, porque tem toda a parte documentada que eu solicitei para o meu financeiro. Eu tenho isso, só que eu não recebi até hoje. Assim, eu fico presa, né? Outra questão... Ainda, você é de Jardimópolis, né? Isso. Tá. Em relação ao comitê de mortalidade, nós tivemos dois casos que não foi por causa AIDS, né? Mas a gente tem o costume de discutir sobre pessoas vivendo com HIV que vão a óbito e são assistidas. Pode inserir isso? Com certeza. E outra coisa. A gente teve casos de mortalidade residente de Jardimópolis, porém não assistida pelo meu serviço. A pessoa fazia tratamento em Ribeirão Preto, em outro local. Eu posso citar isso, devo citar, porque ele aparece no indicador de residente de Jardimópolis, mas ele não segue no meu... Sim, o que é importante quando a gente tem um comitê de mortalidade é para a gente poder ver, né? Oportunidades que foram perdidas ali, né? Para a gente poder melhorar a nossa assistência, né? Então, por exemplo, se você avalia uma mortalidade que foi em outro município, isso também te ajuda dentro do seu município. Então, é importante colocar assim, sendo ele residente. Agora, em relação ao CISLOG, né? Eu lembro de uma fala da Marcinha Antiga, que unidades que não realizavam mais que uma caixa por mês era para não cadastrar. Eu não sei se isso mudou, porque, por exemplo, eu tenho muitas unidades de estratégia de saúde da família, eu não cadastrei essas unidades, porque elas não... Geralmente, elas não realizam uma caixa a mês, né? Isso fica inferior. Eu não sei se isso mudou, se é para eu cadastrar ou não. É só para depois eu obter uma resposta, senão eu já vou providenciar o cadastramento. Senta aí. Posso responder? Pode. Não, Camila, a gente ainda está fechado com isso, porque o que acontece? As pessoas que utilizam menos de uma caixa, elas não vão lembrar de fazer a alimentação do sistema mensalmente. E o sistema não permite que você preencha o mês atual sem ter o mês anterior preenchido. Então, essa pessoa não nos interessa dentro do sistema, porque ela vai nos atrapalhar a vida, certo? Ela não vai fechar o sistema dela e vai só atrapalhar a gente, tá? Então, a recomendação é só quem utiliza mais de uma caixa de testes, né? Que execute mais de 20 testes mês mesmo. Continua a mesma recomendação. Obrigada. A joia. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Valeu, Camila. Obrigada. Ariane. 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 De aparecida. Oi, bom dia. Está desativando o mundo. É, eu estou com uma dúvida, pelo sim, que eu não estou conseguindo entrar para ver as pessoas vinculadas em 2022 e 2023. Mas o SINC, ele não é, o SINC, ele mostra para você gap de tratamento, né? Abandono, supressão. Porque no RedCab, no RedCab, fala para eu ver a fonte SINC. Desculpa, deve estar errada, é DCCI. DCCI? Então, não aparece o Ministério. É DCCI. Aí, DCCI não aparece aqueles indicadores que a gente vai estar guardando o Ministério mandar. Agora, o que você pode fazer é, como um serviço pequeno, parecida, é saber, assim, quantos pacientes tiveram? Quantos pacientes tiveram? Quantos pacientes tiveram? Mais ou menos. Peraí, que eu não entendi. Quantos diagnósticos foram realizados, mais ou menos? Mais ou menos. Nesses anos? Não, no último ano, porque é só no último ano. Hoje, eu tenho 180 mil pacientes cadastrados. Não. Quantos desses foram diagnosticados no ano passado? Porque a vinculação, ela é referente ao período do ano passado. Então, ela... Por que eu estou te perguntando? Só para te orientar melhor. Porque, assim, a gente discutiu essa questão com a vigilância daqui. A gente falou assim, olha, aqui no CRT, a gente tem o número X de diagnósticos por mês, a gente faz manual. Como é que eu faço? Isso. Então, eu pego o nome da pessoa, certo? Que eu procuro essa pessoa no sistema náudio. Não, mas aqui, ó, o que você está perguntando? O número de pessoas vinculadas com pelo menos uma dispensação CD4 ou carga viral. Então, eu entendi que é o número total de pacientes. É, por exemplo, dia 31 de dezembro de 2022. Quantos pacientes eu tinha? Não, o que a gente está perguntando? Quantos pacientes eles têm? Ah, quantos pacientes têm? É isso. É, porcentagem de pacientes vindo com HIV que iniciaram... Não, então, a vinculação é isso. Não, não é isso. Quer dizer, eu vou ouvir para você da página do Despede. Oi, desculpa, repete. Desculpa, repete. Desculpa, repete. Eu estava falando isso, eu não escutei. Desculpa. É da página 17. Retenção. Número de pacientes... A retenção. Ensina. Maria Risa. Vinculados. Número de pacientes vinculados com pelo menos uma dispensação, um CD4 ou carga viral em 2022. Então, eu entendi que deve ser o número total de pacientes. É o número total de pacientes mesmo. Eu já sei, é do questionário, não é indicador. Não, é indicador, não é o questionário. É, é o questionário. É o número total de pacientes de 2022 e 2023, é isso. Eu não consegui essa informação nem pelo SINC e nem pelo CICLON. Eu não consigo. Eu consigo o de hoje só pelo CICLON, mas pelo SINC não tem nenhuma dessas opções. O que é de renda pequena, se eu vou questionar. É número de pacientes. Número de pacientes. Número de pacientes em acompanhamento que está retido, é isso? É. Tá. Então, você não tem acesso ao SINC? Deixa eu só entender. Não tá conseguindo pegar o número do SINC. Não, o SINC ele não dá isso. Ele vai dar um indicador que você pode compor com outro. Por quê? Quem é que tá retido na sua unidade, né? É todo mundo que não abandonou. Ou seja, é todo mundo que tá em tratamento antirretroviral, mais aquelas pessoas que estão em gap de antirretroviral. Aí você pode pegar quem tá em tratamento antirretroviral pelo CICLON e que está em gap de tratamento pelo SINC e vocês são os dois, certo? Então, esse é quem tá retido na sua unidade. É que eu não tô com indicadores. Só tem duas coisas que não tem como questionar aqui. Então, eu tô tentando localizar a indicadores e não tô lembrando. Repete pra mim, tá? Só que pede pra mim quantas pessoas eu tinha, quantos pacientes eu tinha em 2022. Hoje eu sei, eu puxei ontem pelo CICLON, eu tenho 185. Hoje, no questionário, está perguntando quantos eu tinha em 2022 e quantos eu tinha em 2023. É, se eu não tiro o de 2022, né? Eu vou ficar devendo, vou perguntar dos universitários se tem como a gente selecionar a fundada. Posso ajudar a amiga? Pode. Vou ajudar também a amiga. Deixa eu só terminar o raciocínio. Eu acho que talvez você, quando baixar o dado de hoje, do CICLON, você tira todo mundo que entrou em 2023 e aí você fica com 2022. Acho que dá certo. Fala, Ângela. Vamos ver se dê certo. É a Ângela ou a Ariane? É a Ângela, né? É a Ângela. 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 Tá bom. Acho que a gente travou. Então, eu acho que o raciocínio é esse. Pode falar, Ângela. É a Ângela. É a Ângela. Tem aquele site dos indicadores clínicos que você consegue puxar por município. Eu não sei se todos os municípios abaixo de 100 mil habitantes aparecem. Mas nos indicadores clínicos aparece a quantidade. Aparece a quantidade de 2022. Não, aí você vai precisar fazer pelo CICLON. Entendi. É que o meu apareceu lá. Então, é para fazer pelo CICLON, eu acho que dá certo isso. Ah, travamos de novo? Travamos de novo. Pois será? Aqui são 36 mil habitantes. Então, é para fazer pelo CICLON, Ariane. Eu acho que dá certo dessa forma. Trazer de novo? Ai, que saco isso, cara. Não. Não, não. Não, não. Desculpa. A imagem para a gente tragou. Então, acho que dá certo desse jeito. Baixa pelo CICLON e você tenta tirar todo mundo que entrou. Então, como ele baixa transversalmente, no momento de todo mundo que está lá, você simplesmente tira todo mundo que entrou em 2023. Aí você vai ter o dado de 2022, entendeu? Tenta isso. E aí você liga aqui para a gente, eu mando uma mensagem e a gente vai conversar com o Eja também, que é da área da logística, se tem alguma outra forma, ou com a Milva, se tem alguma outra forma da gente baixar esse dado pelo CICLON. Mas eu acho que se você baixa transversalmente, você vai lá no filtro e tenta tirar todo mundo que foi introduzido a tarde no ano 2023 e você vai ficar com o ano 2022. Tá bom? Então, tenta ver se está certo e entre em contato de novo, por favor. A gente vai aprendendo junto as diversas erradas. Acho que é bom, vamos lá. Obrigada. Imagina, obrigada a você. O chat foi, agora voltando para o chat aqui. Pessoal, você está falando que está com dificuldade de acessar os dados do CCB no DCCI, porque acho que não tem todos os princípios. Então, como eu já coloquei, o DCCI, ele ainda não atualizou o banco deles lá. A gente só vai ter isso final de março, começo de abril. Para o questionário, eu falei, a gente está contando que vocês, pelo menos vocês entendam como sejam feitos, tente calcular, tá? E o que vai ser considerado serão os dados oficiais do DCCI. Se a dificuldade for essa, porque assim, o painel está lá já, tem vários anos, até 2022, só não vem em 2023. Como eles só calculam para municípios acima de 100 mil habitantes, né? A base de 100 mil habitantes não fica lá no painel, mas eles estão calculando para o estado de São Paulo, por conta desse projeto. E eles vão mandar esses dados para a gente até o final do mês. E aí, provavelmente, eles vão atualizar o site também até o final do mês. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu quero insistir também, que vocês calculem, é claro, não é um exercício banal, o exercício reforça aquilo que a Márcia Terezinha acabou de falar, que vocês se apropriarem de cabelo e utilizarem ele a qualquer outro momento. No meio do ano, vocês podem utilizar e ver qual é a taxa de abandono do município, qual é a taxa, enfim, de vinculação do município. Vocês já sabem calcular, né? Então, não é fazer o cálculo pelo cálculo, tá certo? O Ministério vai atualizar, vai mandar para a gente se comprometer até o final do mês e aí a gente manda para vocês também até o final do mês. Bom, se for outra dificuldade em relação ao acesso ao painel, escreve aí algum que a gente vai tentar ver que dificuldade é essa. Mas eu acho que é isso, né? Porque o painel já está lá por vários anos, tem vários anos aí. Você pode até ir comparando, fazer uma série histórica. Pediram para fornecer a portaria do faturamento do teste de 2017, se é possível disponibilizar. Sim, já. Quem clara no CIP, a gente pode falar no CIP, a gente tem Guarulhos. 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 Foi Marina. Foi Marina. Então, Guarulhos é a portaria do CIP, né? É. É a portaria do CIP, 2017. Já. Aquela de 2017. Com relação à certificação da transmissão vertical, a gente está considerando o do ano passado, né? Quem se candidatou esse ano? O ano passado. Não, somente o ano passado. Ano fechado. Ano fechado. Sobre a certificação é anual, agora eu acho que ele está falando de certificação do mostrato. Se vai ser anual ou como vai ser. Acho que é isso. Esse é o nosso esforço. Esse é o nosso esforço. Esse é anual, sim. E a gente ainda vai definir isso, mas provavelmente vai ser anual. O pessoal está com uma dúvida do que foi falado. O sistema está falando indicadores de 2022 e 2023. A pessoa entendeu o que a gente está falando que vai ser usado de 2022. Acho que é o dia de vigilância. Então, o indicador de dois ou outros são 2023. Preste atenção, indicador e indicador. O que acontece? Os indicadores de 2022 são os indicadores da vigilância. Que indicadores são esses? As completuras de ficha e mortalidade. O indicador da tuberculose, que é porcentagem de pessoas que foram testadas por tuberculose. Porcentagem de pessoas, HIV, em uso de antirretroviral e número de tratamento de MTB. A nossa vigilância, ela ficou de estar tirando, descomprometeu, de estar fazendo de 2023 esses dados. Ela vai entregar para a gente em maio. Não é, Silvia? Acho que isso. Por enquanto, não sei se alguém mais tem. Para mim, tem minuto. Deixa eu ver se passou. Ah, sobre preservativo, a soma dos preservativos. Pode ser a soma do masculino e feminino. Sim. O pessoal está falando, nós, do Cicel, que não tem o gerencial. É, parecia a soma, mas eu acho que era bom de discriminar. O quanto feminino e o quanto masculino. O questionário só está no último de preservativos, por isso. A gente não colocou esses passos. Isso sim. A gente melhora para o próximo. Por relação ao Cicel, tem muita gente ainda falando por relação à necessidade, dificuldade de tirar as necessidades. Eu acho que talvez possa, mais para frente, conversar com a Mildo. Fazer uma nova web. Uma nova web, é. É uma nova web sobre a questão. Isso. Se tiver muita necessidade, vai escrevendo para a gente que a gente faz uma nova web quando o Mildo tiver essa demanda de vocês sobre o Cicel. Mas só lembrando, as atrocidades que são mais, a atrocidade que é mais fácil de se corrigir é aquela atrocidade que é do ciclone. Para isso, precisa pegar os dois cadastros, só, né? Deixar igual os dois cadastros e mandar para o Ministério. Porque só o Ministério é quem faz, é, quem junta os dois cadastros e consome. Quando a atrocidade é no Cicel, é muito mais difícil de ser recebido e ter que conversar diretamente ao laboratório. Para que essa atrocidade seja resolvida. Mas, por favor, informando para a gente, se tem demanda mesmo para uma web ou se é questão pontual. Quem nos esclareceu agora, manda por e-mail para a gente. E aí, a gente encaminha para a Mildo e para a Simone, para entrar em contato com vocês, pessoalmente, né? Pessoalmente por telefone. É, para esclarecer as dúvidas, né? A atrocidade. E é importante arrumar esses bancos, né? É pelos bancos que a gente é avaliado pelo Ministério, né? Todos nós, cada município, cada estado, enfim, na sua singularidade. Então, é importante ir arrumando, né? Porque dá, fica mais que perdido. Deixa eu ver se eu não passei nenhuma. É, mas aí já tem um... Ah, dá um aperto. Dá um aperto. Levanta. É, Cláudia. Eu sei quem é. Eu acho que Joel, uma menina. É, na hora. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Não, é Cláudia. Bom dia, Cláudia. Oi, é... É, agora... É, hoje tive... Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu tive que parar para atender aqui. Acabei que eu... É, que a gente nunca está fazendo uma coisa só. Eu me perdi. Eu não sei se vocês falaram. A parte da qualidade de informação e vigilância epidemiológica. Então, a fonte é o SINAM e boletim epidemiológico do CRT, né? Exatamente. Eu consigo puxar o meu banco de dados do SINAM. Mas eu fico em dúvida se pode haver alguma divergência entre essas informações do SINAM. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que a gente vai usar o boletim. Mas é importante... Mas é importante você puxar para você exercitar até para a questão de gestão. É, e até ver... Mas a gente vai ter acesso a esse boletim, a essas informações do CRT, para poder confrontar... O boletim já está publicado, mas a gente pode estar no caminho, falar com a facilitadora, a gente pode estar encaminhando o link para vocês, tá bom? Vai já estar publicado. Tá bom. Obrigada. Cíntia, é isso? Cíntia. Bom dia. Bom dia. Ainda na qualidade da informação, tenho mais uma dúvida aqui. Eu tenho presídio. E quando eu puxei no SINAM os casos, a completude com escolaridade preenchido, eu tenho seis da SAP, dos que eu tenho, né? Dos nove, que são meus, e seis da SAP, que estão sem a escolaridade. E como que eu posso fazer para arrumar isso? Porque cai como dado do município, mas quem preenche a ficha é a SAP, né? É a articulação com a SAP. É, é a articulação com a SAP. É a articulação que a gente tem, né? Então, assim, quando chega aqui, a gente entra em contato com vocês, quando você entra em contato com a unidade de arquitetura antes, né? Para que arrumem a ficha de notificação. Acho que isso é o futuro. Tentem entrar em contato com eles, para eles arrumarem a ficha, né? A notificação. Acho que é isso que está perguntando, né, Cíntia? Aí? Não. A nossa internet está muito estrada. Mais alguma pergunta, Cíntia? Não. Cíntia, tudo bem? Cíntia, tudo bem? Oi, bom dia. Joia, uma de Ferraz. Eu queria ter uma sugestão, fiquei com uma dúvida referente ao indicador do município, que no município de Ferraz, a gente tem o SAI-CTA, né? E a gente também tem um ambulatório de HIV dentro do hospital do estado, né? E aí, dentro desse ambulatório do hospital do estado, a gente não consegue, não conseguiu ainda, né? Ter o segmento dos pacientes que são assistidos lá, né? Até mesmo de estar repassando com a equipe lá o protocolo, é tudo muito delicado, chegar ali na casa do outro e tentar entender qual é a dinâmica deles. Então, a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Aí, eu queria ver com vocês se tem algum caminho, alguma sugestão, ou até se tem outro município na mesma situação e se gostaria de compartilhar a experiência do que deu certo ou se também está no mesmo caminho que nós aqui em Ferraz. Existem vários municípios com essa, com o que você está trazendo, né? Municípios, inclusive, até com seis serviços, outros com três serviços, dois. Município de São Paulo, então, nem se fala o número de serviços que tem, né? Na verdade, é tudo muito articulação, né? O que você pode estar trabalhando com eles, inicialmente, são as questões de gestão. Então, assim, olha, é importante vocês trabalharem o SINC, é importante vocês... Eu iniciaria por essa parte, né? Com eles. E depois ia lançando à medida do tempo. É, eu acho que esse é o caminho e eu acho que a conversa lá é objetiva. Você tentaria nos dados que você tem e é importante até educar, dar visibilidade à falta de dados. Olha, veja, vocês estão com 100 pacientes. Nós temos 15, então, mas não estão no sistema, no sistema só tem 100. Desse 100, o abandono é de 98%. Não, a gente tem até 100%, então, mas não está no sistema. Então, acho que mostrar um pouco os dados que você está encontrando, porque essa é a conversa, né? Então, olha, os serviços de vocês estão aqui, a gente está fazendo uma avaliação de tudo e os dados de vocês é isso. Esse mesmo não é europeu, ou eu já sei que não é, sei que a prática é diferente, mas precisa refletir, né? Porque os dados do município é composto pelos dois serviços e a gente precisa de dados mais que devidos. E aí, eu acho que na hora que você mostra o dado, na hora que você dá retorno, avaliações, eu acho que a adesão, né? A notificação, a adesão, a inserção de dados, o sistema, eu acho que eles são um fluxo todo, né? Da informação, ela fica muito maior, fica muito melhor, né, Joel? Tudo bem? Bom. O que mais? Você falou alguma coisa, eu não desci, tem meu pernel do dado epidemiológico. Epidemiológico. Existei agora. Também. Isso, a gente falou exatamente isso. É isso mesmo. Isso aí tem o dado epidemiológico, né? Dos municípios acima de 100 mil, a parte de 100 mil pode utilizar aquela fórmula que a gente sugeriu. Epidemiológico tem para todos os municípios do estado de São Paulo, né? São indicadores clínicos. O monitoramento clínico aqui não. Isso, é verdade. O que mais, gente? Aproveito. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Siga. É, certamente não vai se acabar aqui, o processo vão surgindo outras dúvidas, ou mesmo algumas vezes que surgiram aqui, talvez a resposta não tenha sido acontento, ou não foi na completude da dúvida. continuem conversando com as meninas, ou ligando diretamente para a gente, mandando preferência muito para as que elas já estão acompanhando, podem entender melhor, né? É, e a gente vai respondendo daquilo que não surgiu hoje. Aqui tá colocando dificuldade em entrar no CCDI, realmente tem que, a mesma coisa do ciclone, tudo, às vezes atualizam de entrar no sistema. É porque, às vezes, eles estão atualizando o sistema, ele sai um pouquinho e depois entra. Não, mas eu entro hoje, né? O painel indicador, você tenta aquele link, o painel indicador, o monitoramento clínico, ele não sai do ar. Ah, Cássia, que tipo de dificuldade é essa que você tá tendo? Sim. O que eu queria falar pra vocês, no final do questionário, né? Eu acho que seria muito importante, nós colocamos umas perguntas de como vocês estão vendo o Boas Práticas, né? Em relação aos avanços e sugestões que vocês teriam para as Boas Práticas, né? Seria muito importante que vocês colocassem tudo isso, pra gente poder aprimorar para o próximo Boas Práticas. Principalmente sugestões, né? Ele tem no sentido de apoiar, né? E que sugestões, o que poderia ser melhor, o que foi a mais que não agregou, que não foi, sei lá... Não foi tão legal, não foi tão legal, que não agregou em todo lugar nenhum, né? Não pode abandonar, eu acho que seria muito, muito, muito importante pra esse novo ano que a gente pretende continuar com as Boas Práticas. Eu acho que a gente tá focada na eliminação horizontal do ADD, de AIDS e focada na melhoria da oferta do cuidado. Aqui no chat colocaram o link pra entrar, tanto nos indicadores clínicos, como nos indicadores epidemiológicos. Eu acho que isso no DCCI. No DCCI, tá bom? Tá um pouco abaixo. Eu não sei quem foi. A Boera. A Boera acabou de colocar o link. A Boera está chamando de DAT. De DAT, tá bom? DAT. DAT. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Está falando? Bom, gente, então assim, nós estamos colocando a disposição pra qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem mandar vias facilitadoras. Doutora Marilisa, tem uma pergunta aqui, a pessoa colocou a minha pergunta acima, só um pouquinho, peraí, que eu vou achar aqui. Por favor, qual é e onde está disponível o boletim que devemos usar como referência? O internet é o boletim do CRP. O boletim do CRP. A gente manda pra vocês o link, tá bom? É que eu não tenho agora ele aqui. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Marina? A Marina. Compa a fachada. Tá bom. Nós mandamos pra vocês. É o boletim do CRP e... A gente manda o link, a Rádio H publicada, o ano 2022, e os dados clínicos do painel de monitoramento clírico do Ministério, que ainda não está atualizado no ano 2023, mas tem todos os anos aí. E quem está com dificuldade de acesso, talvez seja o link que esteja errado e tal, isso pra gente depois, com a dificuldade, que a gente tenta corrigir o link. Mas agora é, colocou o link correto, colocou o link. Então, espero que a gente tenha ajudado, tirado a maior parte das informações, das dúvidas, né? É muito detalhe, é muita dúvida mesmo. E eu acho que esse é um exercício, né? É um exercício, né? Acho que é um exercício. Mais alguma coisa? É. Muito bom. Então, a gente vai encerrar agora. Ué, Rafa? Ué? É, só pra lembrar aqui os municípios, que a gente está recebendo algumas mensagens no WhatsApp também, né? Em paralelo aqui, só pra avisar os municípios. A gente vai continuar ajudando vocês, tá? Em relação ao SyslogLab, que a Marcinha falou, vocês podem perguntar pra gente ou entrar em contato direto no e-mail que eu compartilhei com vocês, que é o testerápido, arroba, CRT. E a gente vai continuar aqui ajudando vocês em todo esse processo, tá bom? Obrigada. Ótimo. É isso mesmo. Então, gente, muito obrigada. E a gente se coloca aqui à disposição. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. E nós assinamos a lista de presença. Lembra de assinar a lista de presença. Tchau.